três dicas para você que constrói para vender e sua casa não terá problemas para você vender ela e ela seja financiado pela Caixa Econômica Federal então fica atento aí no vídeo gente meu nome é Peter sou engenheiro civil da FP7 e esse é mais um vídeo aqui para salvar vocês aí em constrói para vender salvar uma dica de ouro antes de partirmos para o vídeo gostaria de pedir para você deixar o like se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar aquele sininho de notificações para que cada vídeo que a gente postar aqui chegue aí no seu telefone então gente começando nós estamos aqui na obra na parte externa são duas casas germinadas aqui para gente vender e falar a primeira exigência da Caixa tem que ter estamos aqui de frente para a nossa área de serviço ali vai ter um tanque com dois bojos aqui esgoto para a máquina de lavar e essa é a nossa área de serviço gente a primeira exigência da Caixa que a área de serviço seja coberta vocês podem observar que a nossa tem a cobertura de telhado colonial nós aproveitamos o mesmo telhado colonial que nós utilizamos na casa e passamos para a área de serviço ela tem que ser coberta mesmo que seja somente o tanque com bojo e a cobertura pequena mesmo assim é um item obrigatório para você fazer senão sua casa pode ser que ela não seja vendida pela Caixa financiada entendeu então gente esse é um primeiro item aí tem na sua área de serviço coberta você já consegue eliminar já as chances de problema o segundo é o passeiozinho que contorna a casa vocês podem perceber que da área de serviço nosso já tá concretado e esse passeiozinho contorna toda a nossa residência o perímetro esse passeio aqui tem que ter no mínimo 50 centímetros vamos dizer aqui para vocês verem o nosso passeio dá para focar a câmera de 50 centímetros gente porque isso que a gente pede que tenha no mínimo 50 centímetros mesmo com a impermeabilização das vigas baldrames que evitam umidade ascendente a gente é obrigatório fazer esse concreto aqui para evitar que essa água da terra aqui passa para sua parede problema podendo gerar aí infiltrações e patologias na sua casa então é um reforço a mais você fazer esse passeio de concreto aqui para proteger a sua parede então lembra disso aí o primeiro ponto cobertura da área de serviço segundo ponto contornando o passeiozinho de no mínimo 50 centímetros todo o perímetro da casa e o terceiro ponto é que em abertura de janelas para divisa tem que ter no mínimo um metro e meio então essa distância daqui até aqui tem que ser de no mínimo um metro e meio então essas são as três dicas em que eu queria passar para vocês para que sua casa sua construção não seja reprovada aí para você conseguir vender com êxito então gente ficar com essa imagem sensacional da nossa residência esse céu e maravilhoso e bora para cima deixa seu like compartilhe esse vídeo para que possa ajudar mais pessoas e valeu